Dobe no piquet doble no piquet, moleque doble no piquet. Dobe no piquet doble 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 no piquet. Vai, vai, vai mulher, no tiro da chapa de isso. Com o dedo na boca tu desce bem louco e dá uma hipnadinha Com o dedo na boca tu desce bem louco e dá uma hipnadinha Com o dedo na boca tu desce bem louco e dá uma hipnadinha Com o dedo na boca tu desce bem louco e dá uma hipnadinha Com o dedo na boca tu desce bem louco e dá uma hipnadinha Pra tudo a bandida que tá em presente Devagarinho pra não machucar Vem cá você tá molhadinha aqui meu ponto a gente sempre E aí vai com Araújo, cê é louco hein cachorreira Tá mais famoso que as putiane de ideia mesmo hein cachorro Tô te entendendo Escurra em boca assim, sabe? 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 Pra você tá molhadinha meu ponto a gente sabe? Escurra em boca assim, sabe? A vida que tá em presente Devagarinho pra não machucar 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri